Fala galera, bora participar dos sorteios de natal aqui do canal? Eu vou sortear um Minecraft Story Mode mais as suas DLCs E pra vocês ganharem basta fazer os objetivos que tem no primeiro link da descrição Acesse o site do Gleam e vai participando de todos os objetivos ali Quanto mais objetivos você concluir, mais chances você tem de ganhar Então, bora pro vídeo! E boa sorte no sorteio! Fala galera, voltamos aqui com a nossa série de Minecraft Estamos no décimo episódio, do último episódio pra hoje, né? No caso, o último de ontem pra hoje Na verdade, se passaram quase duas semanas que eu não gravo Eu tô gravando tudo um pouco mais adiantado, né? Pra dar tempo Mas enfim, vamos ver se... Ó, saiu uma! Oi, tudo bom? Você vai viver, tá? Você não vai virar galinha morta, na verdade Mas enfim, bom Daquela época pra cá, eu pouco abri o jogo Eu tentei abrir o jogo por um tempo pra ver se crescia as árvores E as árvores não crescem Então, né? Em algum momento pode ser que aconteça Uma... Vai ser... Quer postar quanto, gente? Vai ser no último episódio e vai crescer uma árvore E ele vai fazer... Vai ser bem assim Bom, o que eu vou fazer? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai pra aquela... Nossa, eu quase caí, velho Eu tô muito doido, eu quase caí Vamos pra aquela ilha lá Eu pensei já pra aquelas outras Mas vamos fazer o seguinte Vamos terminar as ilhas aqui de trás primeiro Porque se não me engano, só falta aquela mesmo Eu acho que não tem mais nada pra lá, ó Lá pra trás eu acho que não tem mais nada Então a gente termina aquela ilha E depois parte pras outras Bom, o que eu preciso fazer Principal aqui é comer Porque o meu bichinho tá morrendo de fome, né? Vamos dizer que eu morri algumas vezes, né? Quem assistiu os últimos vídeos sabe que eu sou meio burro Então, né? Vamos tomar essa sopinha de cogumelo Pronto, 100% Agora a gente vai se equipar pra ir pra lá Não sei o que nos espera Espero que só coisas boas, né? Eu deixei fazendo comida aqui também Eu acho que era só isso Bom, o que a gente vai precisar? Madeira acho que não precisa Porque tem bastante madeira lá Eu vou levar terra Onde é que eu deixei as terras? Eu vou levar essas terras aqui, ó Eu acho que dois stacks de terra Tá mais do que bom Apesar de eu falar que não vou precisar de madeira Mas eu preciso pelo menos de Dos negócios, né? As picaretas Não tenho nenhuma aqui Eu acho que eu deixei tudo pra lá, né? Ó, essa é a parte ruim, ó Vamos lá, vamos fazer Vamos usar essa madeira mesmo Não tem problema nenhum A gente faz assim Não, eu faço tudo? Não, não vou fazer tudo, não Acho que 12 é mais do que o suficiente Eu preciso de pedra, né? Eu podia começar a usar os ferros que estão aqui, né? Seria muito mais inteligente Que dura mais que pedra Mas Sabe como é mão de vaca, né? Mão de vaca é complicado Eu acho que isso aqui é o suficiente Eu acho que eu não Preciso mais que isso Vamos levar, vai Vamos levar, vamos levar Vamos levar Deixa eu já aproveitar e fazer, vai Ô, preguiça Mão de vaca é uma coisa, né? Incrível Vamos fazer mais um desse daqui Assim, pronto Que agora a gente junta todos As tábuas eu posso deixar aqui Não, vou deixar aqui Porque ali já tá muito bagunça, né? Preciso levar a maçã Mas não vou levar, não Eu acho que não vai ter bicho Tudo bem aí? Tudo bem, Nint? Eu acho que não vai ter bicho Mas, né? Porque, ó, a gente pode ir pra aquela ilha Depois a gente pode ir pra ilha do lado Que é aquela de areia Pra que pra cá só falta aquela de lava Aquela de lava eu vou deixar pra depois Porque parece Por ter lava, né? Parece que tem bicho lá Não sei Mas é o mais provável que tenha bicho lá Nossa, tá muito longe, velho Eu achei que tava mais perto Eu vou começar a fazer o seguinte Eu vou começar a fazer uma linha só Porque na hora... Cara, as... As galinhas estão lá embaixo até agora, velho Elas não morrem depois de um tempo? Elas não pulam? Elas não ficam presas lá mesmo pra sempre? Não, não... Não sei não Eu vou começar a fazer uma linha mesmo Porque eu acho que é mais fácil Eu não vou ficar voltando Calma Eu não vou ficar voltando tanto nessas ilhas Acho que não tem um porquê Eu ficar voltando nessas ilhas aqui Tá longe ainda Caralho, tá longe ainda Eu não tenho um porquê Eu ficar voltando nessas ilhas Depois que eu pego o corante E faço tudo que precisa na ilha Eu acho que o principal mesmo Que eu tenho que fazer É na minha casa ali Preciso planejar melhor ali Aumentar também o espaço Sei lá Preciso pensar em alguma coisa O que a gente pode fazer Entre uma ilha e outra É... Eu não sei se dá pra fazer Porque eu não sei se a gente tem recurso suficiente Mas se fazer aqueles carrinhos de trem Tipo... Aquele que a gente usava pra fazer trilha Eu lembro que uma vez Há muitos anos atrás Em 2012 Tô falando isso aí Nossa Isso aí vai ser pra caralho Mas eu imaginava A gente tava jogando Eu não lembro qual mapa que era Mas que a gente ficava brincando de Fazer... Deixa eu dar uma olhada ali Tem coisa ali pra baixo Tem água também Tá A gente... Ah, no meu também Ah, tá No meu foi eu coloquei Verdade Devia ter trazido um negócio Devia ter trazido um negócio de água Tá pegando fogo alguma coisa Mas enfim... Nada vem bater aqui e derrubar a gente Mas a gente ficava fazendo isso nos mapas Fica fazendo esses paranauê De ficar fazendo o caminho Com os trilhos Bom, beleza Cara, tem coisa pegando fogo Isso não é bom Mas vamos fazer o seguinte Vamos preencher o chão aqui Principal chão aqui, né Que se eu abrir o chão aqui Não vai dar tão ruim Eu não vou fazer Que nem nas outras ilhas Que eu fiz o chão inteiro embaixo Acho que eu vou fazer só numa parte Porque senão acaba demorando demais, gente Senão acaba demorando demais Mas a gente vai dar uma roubada aqui Começar por baixo Claro, óbvio Acho que eu só vou... Ah, tem uma ilhinha ali Eu vou só fazer então O caminho pra outra ilha Não cai nada na minha cabeça Eu agradeço, tá Porque da outra vez lá Que eu tava fazendo isso daqui Saiam aquelas abóboras voando na minha cabeça Acho que foi no sexto episódio Ou algo assim Bom, aqui tudo bem Pode ser um pouquinho mais pra cima Não tem nenhum problema Beleza Nada aí, né Diz que não vai cair nada Eu agradeço Eu não sei se no... Acho que no último episódio Eu não mostrei, né Pegando as... Opa Não, peraí, peraí Vou inverter aqui Pegando as... Os diamantes Eu nem sei se na verdade Eu acabei voltando lá E peguei o resto dos diamantes Também nem sei se a gente também vai precisar Mas, né Bom, beleza Acho que já tiramos bastante coisa que tinha ali Vamos dar uma olhada aqui pra cima Pra ver o que que tem Eu acho que não deve ter nada Aqui não deve ter nada Geralmente, pelo que tá sendo essa série Tem sempre baú ali em cima Tá, aqui embaixo não tem nada Então vamos subir, né Vamos subir como? Vamos subir por aqui, ó Eu podia... Então, né Eu podia subir Pelo... Pelo cipó, né Mas... Vamos manter aqui O corante tá aqui Tá, não tá aqui Temos... Mano, o jogo tá dando muita coisa boa Assim, essas flechas diferenciadas Eu não sei... Dá pra fazer essas flechas diferenciadas? Eu chutaria que essas flechas aqui Faz com slime Ou posso tá errado Na verdade, posso tá muito errado, né Porque... Eu não sei porque que o jogo daria Os negocinhos de slime lá Pra spawnar slime e tudo mais Eu tô achando que deve ser com slime Porque é verde, né Então a gente sempre faz essa... Deixa eu cobrar tudo aqui Ai, caralho A gente sempre faz essa associação Bom, eu posso quebrar isso aqui? Posso Então, beleza Limpamos ali Pegamos Agora vamos dar uma roubada, né Vamos dar uma... Uma abrida por baixo E tá muito escuro, né Tá ficando noite Eu esqueci de tocha Que era o principal Não tem como fazer... Uh... Já achamos... Já achamos coisa boa aqui Tá, tem coisa muito boa aqui E também tem chão Deixa eu não Tem buraco, né Na verdade Vamos botar isso aqui Eu acho que eu vou pegar lá Tocha Vamos voltar pra lá, né Tá fazendo uns barulhos estranhos ali O que é isso que eu peguei? Sementes de cacau Não serve pra nada, mano O jogo tá me trollando O jogo não tá deixando crescer nada Oh, tem teleporte nesse jogo, não? Uma máquina de teleporte Deixa eu ver se tem tocha aqui Ah... Não, não tem tocha aqui Não tem nada que eu possa usar aqui, hein Que bela bosta Tá, eu vou pegar... Não, vou pegar terra Vou levar terra melhor Semente Ó, essa comida Pode ser interessante Ó, não cresce Não cresce de jeito nenhum, velho Isso aí também tá faz tempo Que eu coloquei Acho que nasceu uma galinha Mas enfim Vamos voltando aqui A gente pega os carvão Os carvão Agora os carvão tá aqui, né Não, não tem carvão aqui Não, eu acho que carvão Eu vou deixar fazendo carvão, gente Vou deixar fazendo carvão aqui Oito tá mais do que suficiente Ah, eu deixei os sticks lá, né Eu sou uma bela de uma... Bom, eu vou ter que voltar por lá Então a gente pega lá os sticks Ah Pra que eu tô levando isso daqui, né Trouxe lixo pra cá Deixa os lixos aí Comida aqui eu levo Beleza, vamos voltando Vamos voltando Cadê aquelas musiquinhas tristes do Minecraft, né Aquelas musiquinhas boas De tristeza Dá vontade de se matar Se cortar Não tô brincando, gente Não se mata, hein Na verdade se mata Se quiser se mata Na verdade não, né Puta, tinha tocha aqui Ah, eu imagino agora vocês querendo Me socar, me espancar Porque eu não vi essa tocha É muito ruim quando você tá gravando Você não presta atenção em muita coisa Muita coisa você não presta atenção É difícil, velho É difícil Não é zoeira não Tá Vamos continuar aqui Tô quebrando devagar aqui Porque pode ser que tenha alguma coisa aqui embaixo, né Seja buraco ou seja bichos A gente quebra assim agora A gente põe uma tocha aqui bem no começo mesmo Pra ajudar nós Aqui a gente tá indo mais pro meio, né Então Ó Aqui tem algo Olá Tem alguém dentro? Tem alguém aí? Mano Tem umas paradas meio estranhas, hein Nenhum bicho Nenhum bicho Eita porra Já tive coisas que eu não sei se servem pra alguma coisa Mas Espero que não Não serve pra nada porque não tem restante aí embaixo Bichos Cara, isso vai dar Tem alguma coisa ali, velho Tem alguma coisa ali, sim Hello I'm brother E aí, irmão Isso que tá na mão é mais forte do que eu tô na mão, né Essa é a parte ruim Tá Ó Irmão Vamos fazer o seguinte Fica aí Oh Oh, oh, oh Tá pensando o que, velho Fica aí, velho Fica aí Fica aí Daqui a pouco a gente conversa Deixa eu ver o que tem aqui atrás Porque eu tô vendo que tem coisa aqui atrás Tem buraco, tá, moço Moço Deixa eu te explicar uma coisa Tá vendo que aí desce Será que ele tá caindo? Não, não queria falar nada não Mas acho que você caiu, brother Eu tenho a leve impressão que ele caiu Tomara que ele tenha caído mesmo, na verdade Deixa eu ver Tá aqui ainda? Você tá aqui, sim Não Ô, amigo É pra baixo, tá Isso Seu amigo já foi lá, ó Seu amigo tá ali, ó Toma 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 Vamos quebrar mais o chão ali Porque eles tão Eles tão safados Tá Eu acho que assim já ajuda Oi O que tá fazendo aí, velho? Pode descer, velho Ah, sabe o que eu posso fazer, ó? Tchau Não, não vai dizer que você tá aqui ainda Caralho, você não desiste mesmo Vocês dois aí, ó Toma na cara Toma na cara Toma na cara Eu tenho que parar de enrolar aqui, né E fazer o objetivo Bom, vamos fazer lá o objetivo Tem um negócio aqui Que tá pegando fogo Certo Tá, deixa eu fechar também isso aqui, né Eu sou craque em fazer cagada Olá É isso aqui? Tá Tá Bom, vamos por onde? É, a need key E agora? Mano, eu vou ter que quebrar isso aqui Não vai dar pra ficar riscando, não Ah, aqui, ó Caixinhas Caixinhas de som Yay Vamos ver qual música que toca Não gostei disso Eu tenho medo Pode parar de tocar isso Eu tenho medo Para 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 Pronto Resolvi Esqueci Está trancado Mano Quebrar essa porra aí, velho Quebrar do quê? Trancar do quê? Quebrar essa merda aí Pior que Já precisa se eu quebro E perco o que está aqui dentro Eu não sei se precisa de chave de verdade mesmo Ou ser só uma zoeira do jogo Putz, olha lá Eu não trouxe o negócio de Que eu precisava, né Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma quebrada aqui Mais forte Só para a gente ver o que tem aqui em volta Nada Ah, velho Vou arriscar Boa Ah, achei Foda-se Roubei mesmo, gente Roubei mesmo Na cara larga Eu vou tentar quebrar isso aqui Não vai servir Eu fiz merda E achei mais um corante Foda-se Vai na cara larga mesmo, gente Não, vai no foda-se Vai no foda-se Ah, esse aqui, olha lá Olha lá Olha lá Aqui simão de vaca E não trouxe o negócio de ferro, né Aí E aí E agora E agora Eu faço o quê? Me responde Vamos quebrar isso aqui assim Tá Eu tenho que subir lá Para ver se tem alguma coisa lá em cima Aqui Olá Tem Gabinho Gabinho Eu ia falar Gabi Que é o nome da minha cachorra Tem Tem cachorrinhos Não sei se esses cachorrinhos são do bem ou do mal Será que eu posso? Opa Poção Arremessável de salto Para que serve isso, velho? Ah, que fofinho Eu tenho uma flor Tá, vamos Cachorrinhos 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 Diz que vocês são do bem Ih, vocês são do bem O que que eles gostam? Será que eles gostam de carne? Será que eles... Carne? Deixa eu ver Eu tenho carne Eu tenho carne Eu tenho carne Não Caiu Um cachorro caiu Não é cachorro, é lobo O que vocês gostam? Eu quero um desses para mim O que vocês gostam? Eu não posso bater em um deles, né? Eu tenho certeza que se eu bater em um deles Eu vou me fuder muito grande Uh Deixa eu tentar quebrar isso aqui Para ver se cai alguma coisa boa Tá caindo? Ah, aquilo lá são as sementes de cacau, né? Ah, entendi Eu não sei o que esses leopards aqui Eles gostam, velho Vai querer bater em um Só para ver o que vai acontecer Mas não posso, né? Aqui, ó Aqui eles estão nascendo Tá, deixa eu botar uma luzinha aqui para nós Uma luzinha Cara, eu preciso de madeira Mas acho que eu não vou pegar todas essas madeiras não Porque eu estou com o inventário cheio aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá devolver tudo isso Mas eu acho que Eu acho que eu vou fazer até diferente Quanto que... Ah, eu tenho 64, 64... Dá para fazer Eu estou pensando Eu vou fazer o seguinte, ó Eu já vou fazer... Pera aí, deixa eu ver Onde eu posso... Nossa, meu Deus Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver onde eu tenho que descer Aqui eu posso descer? Posso Ui Eu vou fazer o seguinte Deixa eu só dar uma aumentada aqui, né? Porque eu vi que está meio perigoso Eu vou fazer já a nossa passarela para aquela Caralho, que bonito aquele roxo ali Vou fazer a nossa passarela para aquele de areia E depois eu faço do areia lá para casa E depois eu consigo voltar aqui mais fácil também, né? Esse aqui eu fiz de boa Não tinha bicho Na verdade tinha um bicho ali Mas eu roubei, né, gente? Eu roubei Mas aí eu não tenho culpa Eu roubei de duas formas A primeira de todas Eu... Eu tranquei os bichos Mas aí o jogo deixou Não tenho culpa, né? E a segunda forma Eu quebrei o negócio Ao invés de usar aqui Talvez você matando aqueles bichos lá Apareça uma aqui, né? E aí eu roubei E fui muito sacana Mas Não tem culpa, velho O jogo devia ter pensado nisso Deixa eu ver Eu já estou perto da minha ilha, né? Não, nossa, estou muito pra caralho E depois eu vou fazer um... Um... Uma passarela dessa Retona até a nossa ilha Hum... Acho que eu posso... Não, não Eu vou fazer da... Da passarela Pensei em fazer já daqui Porque aqui a gente já está do lado de casa mesmo, né? Não é do lado, do lado, né? Mas vocês entenderam Hum... Vamos mais, vamos mais Cara, parece tão perto às vezes E tão... Mas é tão longe Eu acho que se você ter quatro Eu não vou ter o suficiente Pra ir até em casa, né? Eu tenho alguma coisa? Hum... Tenho pedra, tá Pedra vai quebrar o galho Uh... O faraó Uh... O rei era o faraó Uh... O rei era o faraó Tá Tá bom Vamos completar aqui Aí só nesses primeiros aqui É sempre bom fazer um pouquinho mais Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer até a nossa casa lá É a mesma coisa E vamos andando Ó, gente Já terminei aqui a nossa passarela Ó, ficou uma pirocona da hora E ainda dei uma arrumada aqui Porque eu era capaz de vir reta aqui E cair direto, né? Então eu dei mais ou menos uma arrumada Pra eu tomar um pouco de cuidado E vamos embora Vamos tentar achar o segundo corante Provavelmente já deve ser logo aqui Aproveitei e fiz nossa picareta de ferro aqui Né? Porque aí eu posso voltar ali Acho que eu posso até voltar antes, não? Ou vocês querem que vá direto pra cá? Vamos direto, vai Vamos tentar não enrolar tanto, né? Eu enrolo demais, gente Demais, demais, demais Pra fazer as coisas Tá Uh, placa de ouro Olha Interessante Peraí Aqui Agora vamos tirar certo, né? Tá, vamos ver Tá, tem bicho aqui, véi Eu vi, véi Eu vi, ainda bem que eu vi Tá, deixa eu quebrar isso aqui Uh, tem mais um Ah não, isso aqui é outra coisa Tá, hello Tudo bem? Vamos tirar isso daqui, né? Esses dois, deixa eu Ai, meu Deus Luz Eita, nossa Que que é isso, véi? É um cacto Com uma massa de ferro Se ele não explode, não, né? Se ele não explode Ah não, ele tá com leite Ô, carai Carai, bicho é forte Na verdade Tá, não é tão forte, não É que eu tô com Eu não sei bater, véi É muito difícil Ah, vem aqui na mão Vem na mão, ô seu bosta Vem, 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 vem Vem Caceta Ele bate de muito longe Ai Foda a puta Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tá Morreu Seu bosta É Não tá dando muito certo Essa é a minha tática, né? Vocês perceberam, eu acho Tá Tem mais bicho aqui Eu vou fazer o seguinte Isso é pedra, né? É, tá Aqui eu posso tirar um pouco A gente dá uma olhada em volta aqui Pra ver o que que tem Aqui não dá Nossa Olha o perigo, meu filho Tá Isso aqui não serve Vamos fazer o seguinte Vamos Dá pra quebrar Tá, eu posso quebrar esse Tá Vamos quebrar aqui Só pra Não venha nenhum bicho por trás Por favor Agradeço Opa Não Esse daqui não é ouro não Aqui eu posso quebrar normal Mas esse aqui é ouro sim O que é esse aqui? É Ah, é argila Tá Jesus Cristo 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 Redentor Cristo Redentor Cristo Redentor Cristo Redentor Meu Jesus 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 Cristo Não é possível uma coisa dessa Nossa Coração Parou por um segundo Por um segundo o coração parou Vamos fazer o seguinte Vamos roubar mesmo Ih, acabou Putz, eu não trouxe madeira Eu sou um Eu sou um Mega inteligente Vamos comer mais um aqui Ah, tem coisa aqui Pera aí Nossa, não tinha visto isso daqui não Tem um buraco, né Tem um buraco Vamos ver Eita, porra Que isso? Cenoura dourada Serve pra que isso aqui? Onde eu tenho um botão Que pega tudo de uma vez Flash Espectral O que que isso aqui serve, velho? Não entendo E tem frascos de encantamento Aqui também Eu não entendo Nossa, olha quanto bicho, velho Olha quanto bicho Cara, acho que uma tática É Eu matar os bichos com a lava, né Será que esses bichos morrem com a lava? O fato é que depois que a lava Começar a se desfazer Vai dar um trampo Do cão, né Eu acho que eu vou guardar isso aqui tudo Eu acho que é muito melhor eu guardar isso tudo Porque vai dar ruim, né Tô vendo que vai dar ruim Nossa, não tem uma madeira, velho Eu sou muito inteligente Porque não tem pá, ó Eu vim pra um lugar de areia E não peguei pá Diz se eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo Sou, né Tá, vamos voltando pra casa Pulando assim mesmo Na base da loucura Isso pode dar muito errado Mas como eu sou bom, né Mano, eu manjo muito de parkour, velho Depois eu pegar uns mapas de parkour Pra vocês verem aí, ó Isso cresceu Ou não? Acho que não, né Eu tinha usado a coisa Vou pegar uns mapas de parkour Pra mostrar pra vocês aí Como é que eu manjo mesmo Tá Bloco de ouro Placa de impressão de ouro Tudo que é ouro A gente põe pra cá E o resto a gente põe aqui, ó Isso pra cá Isso pra cá Eu não sei o que essa cenoura dourada faz, mano Eu vou ter que pesquisar depois, velho Não manjo não, velho Mas deve ser coisa boa, né Ah, onde tem comida? Ah, não sei Vou deixar aqui Eu já deixo com essas outras coisas Relógio O relógio como é que mostrava mesmo? Eu não sei como é que usa o relógio Então a gente guarda o relógio Já que eu não sei A gente guarda Tá, vamos fazer então As nossas picaretas e pás Acho que eu vou fazer uma pá Disso aqui mesmo Que eu não sei o nome E vamos levar um pouco de madeira Comida Caralho, velho Eu comi um negocinho lá E eu achei que ia voltar à vida Eu fiquei mais com fome Do que voltar à vida Eu acho que eu deixei fazendo Tá, tem o carvão Tá, e você Você cresceu? Parabéns Eu vou te dar um biscoito Cadê? É, eu adoraria te dar o biscoito Mas eu não sei onde eu coloquei As sementes, tá, moça? Aqui, ó Tem uma sementinha pra você Vem cá, hello Olá Tá, brinca Na verdade você vai fazer Sex Quark, né? Porque não tem mais como Fazer com o resto aí Eu tirei todas as galinhas Eu sou um homem do bem Podem sair Podem sair Podem sair Saiam Tá bom Não quer sair Não sai É... Bom, maçã dourada a gente guarda Aqui maçã dourada é bom Acho que eu vou fazer uns pão, né? Acho que... É que pão não recupera muita... Pera aí Assim Assim Pão não recupera muita, né? Muita fome Posso ter errado Mas eu acho que não recupera tanto não Bom Vambora Vamos lá Agora eu já estou... Ai, gente do céu Vocês vão me bater, velho Vocês têm que me bater, velho Por que que eu tô com dificuldade de matar também os bichos? Eu pensei em falar isso E esqueci de falar na hora que eu tava lá Eu sou burro Eu tenho uma arma aqui também Não tenho? Aqui, ó Espada de madeira com afiação 4 Dá 1,5 de dano E 6,5 de velocidade Pronto Mas de madeira também, né? Pô, Renner Vai durar um nada nessa espada Eu queria ter feito uma espada também Eu pensei nisso Quanto que dá de dano essa daqui? 1,6? Que bosta, hein? Achei que ia dar coisa pra caramba Dá 1,6, né? Quase nada Tá, vambora Agora a gente tá pronto Pra matar os bichos Ó Vamos ver Puta, acho que vai cair fora do mapa Tá, não nasceu nada Então tudo bem Não nasceu nada Então tudo bem Vamos correndo, vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo e pulando agora Correndo e pulando Correndo e pulando Olha, aquela ilha tá bem do ladinho, né? Dessa daqui Tem uma ilha bem próxima mesmo Bom, agora A gente não tem tocha, né? Então a gente faz umas tochinhas aqui Eu não devia estar usando esse carvão, né? O outro carvão acho que é melhor Porque eu troco com o mano lá, né? Posso estar errado Mas acho que eu troco com o cara lá Eu dou um desse Ele me dá 3 do outro Ou é ao contrário? Agora eu não sei Bom Vamos dar só uma pequena iluminada Né? Que eu vou abrir o buraco aqui mesmo Eu acho que tava aqui embaixo Posso estar errado Mas eu acho que tava aqui embaixo Não vou usar o vein miner agora Só quero ver o O que tem aqui pra baixo Ó, por exemplo Aqui, beleza É, o teto Ah, eu posso usar o vein miner Porque o teto não vai ser disso O teto tem... É O teto tem que ter alguma coisa mais dura Isso Aí, ó O teto tem que ter algo mais duro Bom, vamos quebrar aqui Beleza Certo Ó, tem uma madeira aqui Opa Olá Oi, gente Tô chegando, tá? Mas fiquem tranquilos Fiquem aí quietinhos Tô fazendo uma escada Pro cara subir, né? Eu sou mega inteligente Tá Aqui a gente tira com isto Uh, achamos Achamos uma parte aqui Puta, vai dar ruim isso Vai dar ruim pra caralho Tá Não tem nenhum aqui Cadê eles? Uh, achamos Achamos, achamos Pega tudo Pega tudo e vambora Pega tudo e vambora Porque os bichos estão Vem um fogo aqui Escudo branco Ah, os bichos Não vieram Cadê vocês? Vocês não nasceram? Vocês sumiram? Vocês não nascem à noite? Eu me matei à toa Fui até lá pegar as coisas E não tem mais nenhum bicho aqui Vocês estão falando sério mesmo? Vocês são folgados, hein? Me mataram de susto pra nada Mataram de susto pra nada Acho que depois eu tenho que dar uma olhada em todos esses daqui Eu vou tirar isso aqui Tira esse daqui também Oh, o que que você... O que que era isso aqui mesmo? Você tira o como? Ah... Esponja? Ah, isso é uma esponja Ah, se eu não me engano Se eu botar fogo nesse daqui Esse daqui vai ficar pegando fogo pra sempre, né? É interessante Vamos levar lá pra casa É bom É bom ter essas coisas Depois acho que com calma eu vim aqui Caceta Eu venho com calma ali E pego o... Que bonito, mano Parece ser o chefão, não? Olha, tem mais coisa pra cá Vamos quebrar aqui Ah, não tem mais espaço, né? Pedra Tchau, pedra Mano, tem alguma... Tem coisa aqui pra baixo, velho Tem coisa aqui pra baixo Mas depois eu vim aqui e pego os ferros Os ferros, não, diamantes Com certeza tem diamantes Todos estão tendo diamantes Por que que esse daqui não teria, né? E o jogo tá me dando muito ouro também, velho Tem algo aí Tem algo meio estranho aí no meio do ar, né? Mas, galera Então é isso Espero que tenham curtido essa... Esse vídeo aqui A gente conseguiu dois corantes por vídeo Tentei não enrolar tanto, né? Tentei dar uma adiantada mais no processo aí Porque senão, mano Vai ter 392 vídeos dessa série, velho Não pode, velho Essa série tem que acabar até o dia 23 Ou 24 Não sei ainda o dia certinho Mas tem que dar uma corrida aí, né? Tudo bem? Seria maldade, né? Fazer uma coisa dessas, né? Eu abri as suas amigas Elas saíram lá? Elas saíram ou eu fechei de maldade? Fechei de maldade, né? Se vocês não quiseram sair Não tem culpa Mano, vamos encher isso aqui de galinha Fazer elas transarem todas Pior que não tem semente suficiente Que merda Mas a gente vai deixar uma aqui dentro Na vontade Quem vai ser a... A felizarda? Ali no meio Deu até um ovo Não, não, não Vai ser não Vai ser não Galera, então é isso Espero que tenham curtido Espero que estejam dando like E não se esqueçam de deixar nos comentários aí Dicas pra mim Próximas séries O que eu posso fazer de Minecraft Coisas assim Beleza? Até mais Valeu Falou Fui Fui Fui